Uma afiliação a Interval dá a você opções de como aproveitar ao máximo suas férias. Está na hora de viajar a lugares incríveis e sensacionais. Viajar durante diferentes estações do ano. Tempo para usar suas férias como você quiser. Como afiliado, você e sua família podem desfrutar, ano após ano, de férias inesquecíveis a preços acessíveis. Como afiliado a Interval International, você pode ver o mundo. Como afiliado a Interval, você pode intercambiar suas férias por quartos mais espaçosos e acomodações de qualidade em alguns dos resorts mais desejados do mundo. Mais de 1 milhão e 800 mil famílias afiliadas podem intercambiar usando a rede de intercâmbio de férias de qualidade da Interval. E com mais afiliados colocando suas férias à disposição, você tem ainda mais possibilidades. Está na hora de visitar um local exótico. Hora de brincar na neve. Hora de relaxar na praia. É fácil com a Interval, porque ela dá a você a flexibilidade de dois métodos de intercâmbio. Depósito primeiro e solicitação primeiro. E para viagens de última hora, há o FlexChange. Quer viajar mais vezes sem abrir mão do seu tempo? Entram em cena os Getaways da Interval. Getaways são estadas de uma semana que oferecem as acomodações de sua casa com o conforto de um resort. Tudo por muito menos do que ficar num quarto apertado de hotel. Traga quem você quiser. Fazer um intercâmbio reserva de Getaways não poderia ser mais fácil usando o IntervalWorld.com. Escolha, clique e faça as malas. Existem muitas possibilidades no IntervalWorld.com. Pesquise no Diretório de Resorts. Descubra grandes promoções em cruzeiros e tire proveito de ser afiliado ao Hertz Gold Plus Rewards. Preços especiais em famosos parques temáticos e outras atrações turísticas. Adquira certificados de hóspedes e dê de presente férias inesquecíveis em um resort. Assista aos vídeos dos resorts, dos destinos de férias e muito mais no IntervalHD. Se você quiser explorar o diretório dos resorts e Getaways no seu dispositivo celular, baixe o aplicativo da Interval International para iPhone, iPad ou Android. Suas férias são muito importantes. Aproveite ao máximo esse tempo com a Interval. Tenha mais liberdade, mais flexibilidade, mais benefícios. Este é o tempo para você. Tempo para eles. Tempo para Interval. Interval International. A rede de intercâmbio de férias de qualidade.